Acampamento Jurássico, a terceira temporada já acabou, mas isso não quer dizer que nós não podemos continuar falando dessa série super legal e super divertida. Então eu separei alguns dos melhores momentos da terceira temporada, aqueles momentos em que nos deixaram com medo que algo fosse acontecer com algum determinado personagem, momentos fofos com um pouquinho de romance, outros momentos cheios de muita ação e perseguição. Então bora ver esse vídeo comigo juntos até o final pra gente falar, comentar e ver juntos quais foram os melhores momentos da terceira temporada de Acampamento Jurássico. E um dos melhores momentos da terceira temporada, sem dúvidas, foi a festa no iate. Mas por que eu escolhi esse momento como um dos melhores? Simples, ali foi um momento de diversão, de descontração, eles estavam ali sem se preocupar em ser devorados, eles estavam felizes porque supostamente acharam uma forma de sair da ilha. Então eles estavam comemorando, fazendo piadinhas, brincando um com o outro de uma forma super saudável. E foi exatamente por isso, pra esse propósito, que os personagens principais dessa série foram até o Jurassic World. Foi pra aproveitar o parque, pra fazer novas amizades e se descontrair, se divertir do dia a dia. Um outro momento bastante memorável foi a aparição do T-Rex. Sim, é um dos meus dinossauros favoritos de toda a franquia. Eu acredito que seja também de muita gente. Toda vez que o T-Rex aparece, é sempre muito emocionante, muito divertido e tem muita ação, com um toquezinho ali de suspense. Quando ele ataca o helicóptero dos campistas, a gente já fica bastante ansioso e suspirando, tenso assistindo tudo que tá acontecendo. Logo em seguida, nem dá tempo, ele se vira pra começar a perseguir o Darius, a Brooklyn e a Yasmina. Que também gera toda uma tensão. Eu não sei se eu começava a torcer pros campistas, ou se eu torcia pro Tiranossauro Rex. Obviamente que os campistas se deram melhor e conseguiram fugir da T-Rex. Com toda certeza, o próximo momento onde acontece a ligação definitiva entre a série e os filmes foi incrivelmente inesquecível. Pra quem gosta da franquia, é claro que um fanservice imenso. Todo mundo gostaria de ver a série se conectar finalmente com os filmes. Então toda aquela perseguição da T-Rex contra os mercenários, que acaba com a Mossasauro dando uma bocanhada e acabando com a graça dos mercenários. Mas isso daí não conseguiu impedir que eles recuperassem o DNA da Indominus Rex. Esse momento, sim, é um puro fanservice. Pra quem gosta da série, pra quem gosta das franquias de Jurassic Park, Jurassic World, não tem como não ser memorável você ver tudo isso recriado pra série. Gerando bastante ansiedade na gente e também muito suspense, foi a aparição, a primeira aparição da Scorpius Rex. E não foi aquela quando ela destrói o drone, não. Foi bem de frente com os nossos campistas, quando a Scorpius Rex decide invadir o acampamento deles. Simplesmente ela some e aí eles voltam a ver ela quando ela tá prestes a atacar eles. Ela sobe numa árvore, num monumento lá e a câmera mostra, foca bem assim de cima, de baixo pra cima, ela olhando pros campistas com aquele olhão super vermelho. Meu, aquela cena dá um pouco de medo. É uma cena muito legal, porque finalmente vai ter o ataque da Scorpius Rex contra os nossos personagens principais. Além da cena ter muita ação, muito suspense, tudo ali se conecta de uma forma super legal. A gente já tava ansioso pra ver essa nova dinossauro e ela acontece. A gente acaba vendo ela de uma forma muito tenebrosa. E toda essa cena tem uma cena de ação que vai acontecendo, os campistas vão se defendendo. Corre pra cá, corre pra lá e a Scorpius Rex acaba machucando a Sam, que desencadeia lá toda uma quantidade de novos eventos pra poder salvar a vida da Sam. Esse momento deixa gravado muita atenção pra quem gosta da série e também pros nossos campistas de uma forma geral, que foi o salvamento da Brooklyn. Todos eles tiveram que bolar uma estratégia, se movimentar pra que tudo desse certo. Grandioso trabalho em equipe de todos os campistas. É claro que o Kenji ficou um tanto mais impressionado, um tanto mais assustado com as possibilidades da Brooklyn sair ferida, sim. Ele estragou? Mais ou menos. Ele quase estragou, mas o Ben estava lá pra salvar o dia e dar ali uma oportunidade pros nossos campistas saírem bem, saírem vivos e tudo acabou bem. Eles acabaram trabalhando todos em equipe, todos unidos. É claro que cada personagem principal, cada campista, tem a sua personalidade e eles precisaram pensar juntos e se unir pra que derrotassem o Doutor U destruindo o Laptop e saíssem sem estar machucados. Bom, galera, esse vídeo já tá chegando no final e o momento mais tenso da terceira temporada que também trouxe um grande alívio pra gente que tava assistindo, deixa a gente com aquele sorrisão assistindo uma série, foi quando os campistas salvaram a Samy. Quando a Scorpius Rex acaba atingindo e envenenando a Samy, toda aquela cena, tudo que tava acontecendo, a Samy fica bem mal, começa a delirar e até mesmo fica com a cor da pele do corpo dela meio esverdeada, como se ela estivesse sofrendo por causa do veneno que a Scorpius Rex liberou no corpo dela. E sim, eu achei por alguns momentos em que ela acabaria morrendo e não era bem a personagem que eu gostaria que morresse. Aliás, a essa altura eu não quero que nenhum dos campistas morram mais. Deu pra ver que eles ficaram muito chateados, aí a Yasmin se esforçou pra caramba, ela deu tudo que ela tinha, tanto que quando ela retorna pro acampamento, ela tá esgotadíssima, acabada, mas nem por isso ela desistiu de levar o antídoto pra Samy. Os outros campistas também se esforçaram bastante. O Kenji nesse momento ganhou vários pontos comigo, ele ficou lá cuidando dela, mesmo se sentindo culpado e um tanto constrangido, ele fez o que fosse necessário, o que tivesse no alcance dele pra poder ajudar. De longe, se fosse aqui pra gente colocar de 0 a 10, qual que seria o primeiro momento mais incrível da terceira temporada? Seria o salvamento da Samy. Significou muito, teve muita coisa que a gente pode tirar de tudo isso que aconteceu, a união deles fazendo a força, eles superando obstáculos pra salvar uma personagem que ela se dá bem com todos eles, ela quer ver o bem de todos eles. Obviamente a Samy mereceu todo esse esforço. É claro que eu não vou colocar todos os momentos especiais da série aqui nesse vídeo, porque eu quero que vocês comentem aqui embaixo, além desses momentos, é claro, quais outros momentos foram especiais pra vocês. Eu quero deixar umas menções honrosas aqui, e uma delas é quando os outros dinossauros da mesma raça da Bolota começam a defender ela contra o Scorpius Rex, contra a Scorpius Rex. Aquele momento foi muito legal, porque você vê a união daquela raça, a união daqueles dinossauros, protegendo um dinossauro mais jovem, um dinossauro mais novo, que tá ali passando por um apuro. E era emocionante porque o Scorpius, a Scorpius atacava eles, e eles defendiam da forma que eu falei que seria possível caso a Bolota enfrentasse a Scorpius Rex diretamente. A carapaça, aquela concha que eles têm na pele, tipo uma concha de tartaruga, vamos dizer assim, protegia eles até mesmo do veneno. Essa parte foi incrível. E por fim, o Ben e o Darius que tiveram um momento super esclarecedor, super legal e cheio de emoção, que é quando o Ben fala pro Darius que também ama ele, que também gosta dele. O porquê que isso aconteceu não foi de uma forma romântica, gente. Entendam. O Darius tinha dentro dele uma sensação, um sentimento de culpa por ter deixado o Ben cair lá do monotrilho na primeira temporada. E ele queria muito fazer o melhor dele pra que o Ben desculpasse ele. E o Ben demonstrou ali que ele nunca sentiu que aquilo foi culpa do Darius ou de qualquer outro campista. Super fofo da parte do Ben, esse sentimento de perdoar as pessoas. Ele sabia que eles tentaram ao máximo ajudá-lo, mas eles não conseguiram e todos eles, principalmente o Ben, se saíram muito bem até a terceira temporada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Vocês perceberam como cada momento que eu escolhi é importante na linha do tempo da terceira temporada? Eles têm um momento de alegria, um momento de felicidade e logo eles partem pra muita ação, muito suspense, superação, a perda, quase perda, de um amigo muito próximo numa ilha onde eles estão cercados por ameaças. Essa história, a terceira temporada, foi muito bem construída. E é claro, não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais outros momentos foram importantes e vocês adoraram na terceira temporada. E se vocês gostaram também desses momentos que eu escolhi. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye! E aí E aí E aí E aí